Já te aconteceu de você fazer uma auto-reflexão e ficar pensando Nossa, eu sou tão esforçado, sou tão inteligente, sou tão bonito E eu merecia mais da vida, eu merecia mais do destino Eu acho que todo ser humano já teve essa reflexão e ficou pensando que o destino tinha uma certa dívida com a gente Onde a gente, como ser humano, merecia mais do que a gente tem agora Às vezes pode acontecer da gente sentir até que merece mais do que outro ser humano Rola aquela inveja que a gente tem de outras pessoas que tem mais do que a gente Sendo que é impossível a gente saber o esforço da outra pessoa pra ela chegar onde ela chegou E tudo isso que eu tô falando é mostrado em O Incrível Mundo de Gumball O personagem Tobias, que é um personagem que é bem engraçadinho e todo mundo gosta É um personagem que tem esse sentimento de dívida com o próprio destino Ele pensa constantemente que ele merecia ser mais do que ele é hoje E hoje a gente vai analisar esse conceito da vida real representado no Tobias Hoje a gente vai falar sobre essa suposta dívida que o destino tem com a gente Será que a gente tá certo em fazer essa reflexão e pensar que o destino deve algo pra gente Ou será que isso é só coisa da nossa cabeça e a gente tá maluco? Vem comigo analisar Bom, vamos lá Vamos analisar o personagem Tobias e aí a gente vai comparando com a vida real Em várias cenas desse desenho, o Tobias mostra muita ingratidão com o que a vida é E o que ele queria que a vida fosse Ele é um personagem que a gente tem bastante informação A gente sabe que ele tem uma irmã, a gente sabe que os pais dele são bem ricos E consequentemente ele é rico também E a gente sabe que a relação dele com a família dele não é tão conturbada Apesar de que em algumas cenas dá pra ver que ele tem algumas barreiras com o pai dele A relação dele e do pai dele não é tão boa E já que a gente mencionou o pai do Tobias, vamos falar um pouco sobre ele Porque falar do Tobias e dos devaneios que ele tem é falar do pai dele de tabela Porque é o pai dele que cuida dele O pai do Tobias em vários episódios mostrou que é um típico playboy E esse pequeno detalhe pode interferir diretamente na vida do Tobias Porque o pai dele pode ter vendido uma narrativa falsa pra vida dele O pai dele deve ter olhado pra ele e deve ter falado Se você quiser ser amado, ser famoso ou ser reconhecido na sua vida É só você se esforçar que você chega lá E isso é uma narrativa falsa da vida É claro que sem esforço a gente nunca vai sair do lugar e não vai pra lugar nenhum A gente tem que se esforçar, isso é verdade Só que a vida não é só isso, não é resumido só em esforço A vida não é causa e efeito assim Temos pessoas que se esforçam muito pra ser alguém e não conseguem Assim como temos pessoas que se esforçam um pouquinho menos e chegam lá A vida é cheia de variáveis e resumir a vida só com se esforce mais é muito vago E ele não compreendeu isso Não compreendeu que a vida não é tão simples assim Tipo, se esforça que você chega lá Isso não é verdade Assim como várias pessoas da vida real não entendem que a vida não é tão simples e prática assim Não é porque a gente se esforça muito que a gente necessariamente vai chegar muito longe E a gente se apegar a essa narrativa meritocrática de que se você falhou na sua vida E não é quem você queria ser porque você precisa se esforçar mais e não foi bom o suficiente É muito errado Isso é uma narrativa capitalista do sistema que a gente vive que tenta jogar a culpa do seu fracasso em você Sendo que muitas vezes você da vida real não tem as mesmas condições dos seus semelhantes Então se você não tem as mesmas condições é bem difícil você ter os mesmos resultados E geralmente quem tenta colocar essa ideia de meritocracia na nossa cabeça são as pessoas ricas Assim como o pai do Tobias E é fácil para essas pessoas ricas venderem essa narrativa de meritocracia porque elas foram privilegiadas no nosso sistema E é fácil para quem não teve esse privilégio acreditar que não chegaram lá por falta de esforço A gente é manipulado pelo sistema que é comandado pelos privilegiados toda hora E eles conseguem entrar na nossa mente e colocar meritocracia nela Sendo que não existe meritocracia E a gente tem que parar de ouvir pessoas de outras realidades privilegiadas E parar de aplicar a realidade delas na nossa realidade E o incrível mundo de Gumball estava fazendo uma alusão a isso tudo Ele fez a alusão de uma pessoa jovem como o Tobias Que caiu na narrativa da meritocracia e sentiu que o destino tinha uma dívida com ele Porque ele se esforçava muito E quem colocou isso na cabeça dele foi um rico privilegiado Que no caso era o pai dele E quando pessoas como o pai dele Que influenciam o pensamento geral da população Porque eles mandam no sistema e começam a ter relevância Eles conseguem colocar na mente de pessoas menos privilegiadas Que elas também tem que seguir a meritocracia E se elas falharem O problema tá nelas Assim como na vida real Onde as pessoas ricas colocam a meritocracia Na cabeça de pessoas pobres A gente que é mais velho tem que parar de replicar esse discurso meritocrático De que tudo é fácil e é só a gente se esforçar Porque a gente tem consciência do sistema ao nosso redor A gente influencia diretamente pessoas jovens como o Tobias Ou como você da vida real que acreditou em meritocracia a vida toda E mudar isso é responsabilidade nossa A gente tem que educar muito bem a próxima geração E explicar pra ela que só se esforçar não é tudo no nosso sistema E o incrível mundo de Gumball tava mostrando isso pra gente Através do personagem Tobias O destino não tem uma dívida com a gente E sim o sistema quem faz a gente sentir que ele nos deve algo E aí E aí E aí Amém.